A Saepa realizará o seu primeiro Arraiá. O evento está marcado para sábado, dia 18 de julho, às 17h, no Salão da OAB de Alfenas. O Arraiá faz parte das atividades voltadas para arrecadar fundos e financiar a castração de animais pertencentes às famílias de baixa renda. Participar de uma festa em prol dos animais, fala sério, tem forma melhor de ajudar a causa? Pois é, com o objetivo de proporcionar essa possibilidade, é que a Saepa, Sociedade Alfenense de Educação para a Proteção Animal, realizará a primeira edição do seu Arraiá. Nós ainda não fomos atrás das pessoas para pedir a colaboração. Nós estamos programando primeiro a lista dos materiais necessários para a gente poder sair pedindo. A verba arrecadada com o evento será convertida para a realização do quarto mutirão de castração promovido pela ONG. Nos três primeiros mutirões, foram castrados cerca de 50 fêmeas entre cães e gatos, pertencentes a famílias de baixa renda de alfenas, principalmente a famílias que possuem muitos animais e que não têm condições de mantê-los fechados dentro de casa. Nós viemos conhecer uma das pessoas assistidas pelo mutirão de castração da Saepa. É a dona Maria, que mora aqui no bairro Santa Clara, em Alfenas. Dona Maria possui cerca de 20 cães, entre machos e fêmeas, e quatro gatas. Além disso, recentemente ela acolheu duas cadelas gestantes que foram abandonadas na porta da sua casa. O resultado é o terreiro cheio de filhotinhos que estão aguardando um novo dono. Nesse contexto, dona Maria fica muito agradecida de ter seus animais castrados. Foi muito bom porque elas pararam de criar, parou com o gato, com os pequenininhos, já tem comparaçãozinha, mas miudinha, três. E foi muito bom. As gatas dava aqui de sete, oito gatinhos. Agora castrou elas também, elas passam de dia inteiro dormindo e de noite andando para o mundo. Para alimentar essa verdadeira matilha e as quatro gatinhas, ela conta com a ajuda dos vizinhos, que sempre levam restos de comida que é misturada com a ração que ela compra e muitas vezes ganha. Os vizinhos destacam que dona Maria é vítima da covardia de pessoas que, conscientes da bondade dessa humilde senhora, abandonam animais nas proximidades de sua casa. Quase todos os dias, para um carro aqui, deixa três, quatro cachorros aí na rua. Eu passo dois, três dias, vem na minha porta, quando eu começo a me lamber, e vem para dentro. E eu e o menino, nós somos assim, dos animais, nós aqui é muito bem. Daí a importância de participar do Arraiá da Saepa. Lembrando, dia 18 de julho, às 17 horas, no salão da OAB em Alfenas. Pois é graças aos ativistas e colaboradores de atividades do tipo, que dona Maria e muitas outras pessoas possuem animais castrados. E a castração, sem sombra de dúvidas, apresenta-se como a mais eficiente forma de combate à reprodução descontrolada e consequente abandono de animais. Para você ter uma ideia, para cada um ser humano que nasce, nascem também 15 cães e 45 gatos. Não há lares para todos. Então, a castração é um meio de conter esses nascimentos, essa cria desenfreada, e evitar que, num futuro, que esses animais sejam abandonados. Então, a castração é um meio de conter esses nascimentos.